Vem me dizer outra vez que eu falo demais Vem repetir teu clichê que eu finjo gostar De agora em diante, seu tempo acabou, meu bem Eu quero alguém disposto a dar o que você não tem Eu passo adiante e faço uma aposta De mim você gosta e diz que não Gosta e diz que não Eu vou cuidar de mim, não venha com disgustos De querer mais uma chance E quando eu chego nesse ponto Eu vou cuidar de mim, não venha com disgustos De querer mais uma chance E quando eu chego nesse ponto E quando eu chego nesse ponto Eu não respondo Vem me dizer outra vez que eu falo demais Vem repetir teu clichê que eu finjo gostar De agora em diante, seu tempo acabou, meu bem Eu quero alguém disposto a dar o que você não tem Eu passo adiante e faço uma aposta Eu vou cuidar de mim, não venha com disgustos De querer mais uma chance E quando eu chego nesse ponto Eu vou cuidar de mim, não venha com disgustos De querer mais uma chance E quando eu chego nesse ponto E quando eu chego nesse ponto Eu não respondo Eu não respondo Eu não respondo Obrigado.